Trinta anos, a gente viu passar pela passarela muito cabelo diferente e muito biquíni e maior. E a gente vai rever com bom gosto isso agora. Em três décadas de existência, o Garota Verão tem muita história pra contar. A evolução da moda é uma delas. Os looks e as tendências de diferentes gerações estão estampados no rosto, no cabelo e no corpo da Garota Verão. O estilo femme fatale dos anos 80, com cabelos armados e biquínis asa delta, transformava as meninas em verdadeiros mulherões na passarela. Na década de 90, cabelos crespos fizeram sucesso. Os biquínis desceram um pouco da cintura e ganharam cordas e lacinhos. Para completar o look, um batom vermelho e vibrante destacava o belo sorriso das garotas. Já nos anos 2000, o cabelo liso e comprido imperou nas passarelas do Garota Verão. Os biquínis curtininha deram lugar aos modelos Frente Única e Tomara Que Caia. E o charme passou a ficar por conta de acessórios como argolas e fivelas. É, a moda mudou um bocado durante esses 30 anos, mas o que continua sempre igual é a beleza dessas gurias. E tá chegando a hora. A partir de agora, todas as notas foram zeradas. As 10 finalistas vão desfilar novamente por essa passarela, uma a uma, e vão receber novas notas. A última, essa é a nota decisiva. É a nota que vai decidir quem é a Garota Verão 30 anos. Vamos ao desfile das finalistas do R. Vamos lá, primeira finalista, candidata número 10, representante de Balneário Pinhal. Primeira finalista, candidata número 10, representante de Balneário Pinhal. Balneário Pinhal, Alexandra Rosa, 17 anos, 1 metro e 72 de altura. Balneário Pinhal, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre. A capital do mel, hein? Com seus cenários naturais, é a praia mais próxima da capital, onde o túnel verde abraça seus visitantes. Segunda finalista, candidata número 12, de Cachoeirinha. Segunda finalista, candidata número 12, representante de Cachoeirinha, é Priscila Guinato. Ela tem 18 anos, 1 metro e 72 de altura. Cachoeirinha, na grande Porto Alegre, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre. Cidade que se originou de uma pequena guerra d'água localizada a cerca de um quilômetro acima da ponte do rio Gravataí. Terceira finalista, candidata número 28, representante de Erechim. Terceira finalista, candidata número 28, representante de Erechim, Stephanie Novakowski, tem 17 anos, 1 metro e 74 de altura. Erechim, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre, cidade fono do desenvolvimento do Alto Uruguai. A miscigenação de raças concedeu a Erechim o título de capital da amizade. Quarta finalista, candidata número 46, representante de Novo Hamburgo. Deixa eu curtir o sonho Quarta finalista, candidata número 46, representante de Novo Hamburgo. É Bruna Reis, ela tem 17 anos, 1 metro e 72 de altura. Novo Hamburgo, no Vais dos Sinos, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre. Município do Vale, capital nacional do calçado. Quinta finalista, candidata número 48, de Palmares do Sul. Quinta finalista, candidata número 48, representante de Palmares do Sul. Marcele Almeida, 18 anos, 1 metro e 84 de altura. Palmares do Sul, no litoral, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre. Município do Sul, no estreito entre Santos do Sul e Norte, as praias do Litoral Norte. Suas praias são Itão e Turna Salta. Sua pele me tocando, sua boca me beijar. Te aminagino o seu nome, te vendo linda e contente. Já vou com seu sobrenome. Sexta finalista, candidata número 66, de Rolante. Candidata número 62, de Rolante, é a sexta finalista. Edneia Barras, 16 anos, 1 metro e 79 de altura. Rolante, no Vale dos Sinos, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre. Rolante, capital nacional das Cucas. Sétima finalista, candidata número 63, de Rosário do Sul. Sétima finalista, candidata número 63, representante de Rosário do Sul. Isadora Aguiar, 18 anos, 1 metro e 72 de altura. Rosário do Sul pertence à região de cobertura da RBS TV Santa Maria. Rosário do Sul tem a Praia das Areias Brancas, um dos mais tradicionais e conhecidos balneários do estado. Oitava finalista, candidata número 64, de Santa Cruz do Sul. Oitava finalista, candidata número 64, representante de Santa Cruz do Sul. Ingrid Arrieira Mau. Ela tem 16 anos, 1 metro e 74 de altura. Santa Cruz pertence à região de cobertura da RBS TV Santa Cruz. Conhecida nacionalmente como a capital do rumo, onde se concentra as maiores empresas fumageiras. É a sede da terceira maior Octoberfest do mundo. Nona e penúltima finalista, candidata número 65, de Santa Maria. Nona finalista, candidata número 65, representante de Santa Maria, Andressa Correia, tem 18 anos, 1 metro e 75 de altura. Santa Maria pertence à região de cobertura da RBS TV Santa Maria, localizada no coração do estado. Destaca-se como polo comercial, educacional e militar, tendo a segunda maior guardição militar do país. Nona e penúltima finalista, candidata número 73, de São Sebastião do Caí. Décima finalista, candidata número 73, representante de São Sebastião do Caí, Amanda Azevedo, tem 18 anos, 1 metro e 73 de altura. São Sebastião do Caí, no Vale dos Sinos, pertence à região de cobertura da RBS TV Porto Alegre, terra da festa nacional da perda mortal. O nome do município é devido ao padroeiro da cidade, São Sebastião. Já passei futuro nessa vida, mas foi a fé que deu forças pra lutar. Batadas ganhei e outras perdidas. Ah, que bom se pudesse ficar. Daqui a pouquinho, as duas melhores torcidas, as duas princesas, e é claro, a garota verão 30 anos, a gente já volta. Alegre! 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 Alegre!